Ninguém apagará a minha luz. Hoje é uma palavra de ordem do Senhor no Santo Evangelho. Brilhe a vossa luz. Meu irmão, minha irmã, quero lhe acolher com muita alegria neste momento em que vamos manejar a espada da palavra. Sim, guerrear e com esta espada celebrar esta vitória de Deus neste dia sobre todos os seus combates. Quantos inimigos hoje nós precisamos combater. Por isso nos reunimos aqui para nos fortalecermos com a palavra de Deus, experimentando o poder desta palavra. Hoje o salmista também nos diz assim, o Salmo 118, Vossa palavra ao revelar-se me ilumina. Esta luz que hoje precisa brilhar, esta luz que é o próprio Deus, o próprio Jesus, que habita no mais profundo. Sim, dentro do seu coração. Esta luz que hoje vem iluminar toda essa realidade interior e precisa também ser testemunhada. E é bem verdade que muitos são os ventos que se abatem sobre esta luz a fim de fazê-la perecer. São Paulo, na carta aos Efésios, vai nos recordar, irmãos, não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra os espíritos maus espalhados nos ares, os principados e as potestades, contra esse reino de trevas. A palavra de Deus também vai dizer, São João vai dizer, a luz venceu as trevas. Nossa Senhora, no movimento sacerdotal mariano, Jesus também no Evangelho, essa é a hora do poder das trevas. E mais do que nunca se torna imperativo o vosso testemunho. Você é uma luz que brilha em lugar escuro. No meio da escuridão deste mundo, a sua luz tem brilhado cada dia mais forte, porque você não se deixa abater, porque você não se deixa paralisar pelas forças do mal, porque você não se deixa frear, não. Combatendo o bom combate todos os dias, junto a esta grande família exército de São Miguel, cada dia mais fortes, cada dia mais fortalecidos no Senhor, é nele que nós encontramos toda a graça, todo o poder, a ele toda a honra e toda a glória. E ele vem nos fortalecendo dia a dia. Mas me diga, quais são esses ventos, que não é o vento do Espírito Santo, mas esses ventos, essa tempestade, este furacão que se abate sobre esta luz, querendo apagá-la? Talvez o medo, talvez o desalento, o desânimo, a opressão, os pensamentos negativos, os sentimentos maus, de ressentimento, mágoa, que ventos contrários são esses, que tentam apagar esta luz, que o próprio Cristo acendeu. Hoje nós faremos esta oração de proteção e reenviaremos essas flechas envenenadas, não? Estes pensamentos patrocinados pelo mal, que encontram brechas nas nossas fraquezas, estes sentimentos patrocinados pelo inimigo de Deus, não permanecerão aqui, não permanecerão na minha casa interior, não permanecerão sobre a minha família, não. Nós vamos reenviar essas flechas envenenadas. Eu recordava quando criança vivia essa experiência junto ao meu pai, estava a acender um fogo em brasas e o meu pai soprava, abanava, como nós costumamos falar no interior. E eu dizia, mas pai, você não está acendendo fogo? Criança pequena, e dizia, você vai apagar, fazendo este movimento, abanando, soprando sobre esta brasa. Meu pai dizia, não, filha. Perceba o que acontece. Quanto mais a gente sopra, mais essa luz se torna incandescente, mais ela se torna viva. Você entende? Quanto mais o vento das contrariedades se abatem sobre esta casa, quanto mais a perseguição, quanto mais a calunha, mais vai sendo fortalecido este homem interior. São Paulo, nestes últimos dias, nos dizia ainda que o homem exterior vá se arruinando e se gastando, o homem interior vai se renovando a cada dia. essa dificuldade, esta enfermidade, este desemprego, tantas preocupações e situações. Saiba que Deus vencerá. E que cada situação dessa que hoje exige de você uma resposta de fé vai te tornando mais forte, amadurecido na fé, provado no fogo. É você se tornando a cada dia portador de uma luz ainda mais intensa. Receba esta palavra, o Evangelho de hoje, segundo São Mateus, no capítulo 5. Olha o que diz o Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insolso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monge. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Saiba que cada ato seu, cada pensamento, cada palavra é um testemunho. Pode ser um grande testemunho. Santa Teresa de Calcutá tem uma frase tremenda que hoje nós precisamos meditar. Ela diz assim, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. talvez a sua atitude seja um tijolinho numa grande construção, seja uma gota no meio de um grande oceano, mas sem ele, sem ela, essa construção seria menor, este oceano seria menor. Deus precisa desta gota. Deus precisa deste pequeno sacrifício. Deus precisa deste sorriso lindo e encantador. Deus precisa deste olhar que traz ânimo e comunica o amor de Deus. Deus precisa desta voz que proclama as maravilhas de Deus. Deus precisa daquele joelho dobrado no rosário da manhã. Deus precisa daquela ave maria rezada com tanta piedade. Deus precisa daquela comida feita com amor e servida à sua família. Deus precisa daquela serenidade com a qual você acolhe o seu esposo todos os dias. Deus precisa daquela lição que você estudante se esmere em realizar. Deus precisa desta gota. E assim você vai verdadeiramente iluminando a vida de tantas pessoas. Brilha a vossa luz. E o Senhor vai mais adiante. Ele não apenas diz que nós somos essa luz, mas também nós somos o sal da terra. Meu irmão, para que serve o sal? Para conservar o alimento da corrupção. Para preservar o alimento e para conferir sabor. E para lhe conferir sabor. Veja, quanta corrupção nas nossas famílias, nas instituições, nas escolas, na sociedade em geral. Quanta corrupção. É preciso o sal de cada cristão. Cada cristão é este sal que traz esta preservação desta corrupção terrível que dá sentido a cada dia, a cada entrega que faz com que que as pessoas também tenham a esperança e possam olhar com fé, mesmo diante de um panorama tão difícil, mas ter a certeza da vitória. Percebe? Por onde você passa, você exala o bom odor de Cristo. É você, sal da terra e luz do mundo. não deixe que nada, nem ninguém, nem o pecado, nada. As seduções do mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, nada. Tire, nada apague esta luz, tire este sabor. Reze comigo esta oração, reenviando todas as flechas que hoje são enviadas para nos destruir a nós e a nossa família. Nós reenviamos nesta hora, reze esta oração comigo, com todo o seu coração na autoridade do seu batismo. Rezemos assim, pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste. Eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra a nossa família, sobre aqueles que as encomendaram, não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você conhece alguém que está enfrentando uma situação difícil? Talvez você mesmo, mas tantas outras pessoas que estão sofrendo também com a inveja, que estão sofrendo com perseguição, que estão atravessando um momento, um vale tenebroso. Compartilha esta palavra. Ela precisa hoje saber que a luz venceu as trevas, que a vitória é certa e rezar conosco esta poderosa oração, desconfiando sobre a proteção do Arcanjo Miguel. Sim, Senhor Jesus, seja sempre a luz da nossa vida, dos nossos olhos, a luz que habita a nossa casa interior, a nossa família. só vós sois o caminho à verdade e à vida e é em teu nome que nós nos reunimos e em teu nome nós expulsamos e renunciamos todo o mal. Sopra sobre nós o teu Santo Espírito e dai-nos a graça de a cada dia testemunhar com mais intensidade o vosso amor, fazendo brilhar a todos que estão à nossa volta. esta luz que é o próprio Jesus. Meu irmão, minha irmã, que alegria estar com você. Compartilhe esta palavra nas suas redes sociais, deixe aqui nos comentários o seu brado. Nada, nem ninguém apagará a minha luz. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.